Olha só, pessoal, em Catanduva, pelo menos 11 pessoas foram parar no plantão policial depois de uma grande confusão ali durante as comemorações do título do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Segundo informações da Polícia Civil, 11 pessoas registraram um boletim de ocorrência no plantão policial por abuso de autoridade. As vítimas alegam que foram atacadas por policiais militares com o uso de gás lacrimogênio. Depois do jogo, os torcedores foram comemorar na avenida José Nelson Machado, que estava interditada. As imagens feitas pelos torcedores mostram o momento em que a confusão começa em um posto de combustíveis. Em seguida, é possível ver os efeitos do gás em uma rua. Havia crianças no local. Não há registro de vítimas com ferimentos graves e não se sabe ao certo o que motivou a briga. Nenhum policial foi identificado. Que bobagem, né? Por causa de futebol se envolver em confusões como essa. A gente entrou em contato com a polícia militar e ainda não tivemos retorno em relação à confusão que eu acabei de te mostrar.